BABY Vem-me seu dinheiro que eu quero viver Vem-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Vem-me seu amor que nele não preciso BABY Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal E... 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 Baby, nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Feche a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Ponte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eh-eh, eh-eh-eh-eh Se inscreva no canal Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura peito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor Eu gosto de ficar com você 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 Amém. E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me atrase E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Subicou que não me mate, não Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Cosmo que o seu mundo acabe em mim Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça Você veio, e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais, na vida Eu podia ficar feio, só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito Mais esperto, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você, dá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo, caído por aí Mas com você, dá certo Mas com você eu fico muito mais feliz Mais esperto, eu podia estar agora sem você Mas com você eu fico muito mais feliz Mas com você eu fico muito mais feliz Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não vá, não vá embora Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tonos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Com pano de guarda confetes Eu vou te jogar Com pano de guarda confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força ou de venos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona ou a local de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boi Meus vinte anos de boi That's um over baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia vai passar As folhas pelo chão que um dia o vento vai mevar Meus olhos só verão que tudo poderá mudar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Daria pra escrever um livro se eu fosse contar Tudo o que passei antes de te encontrar Pego sua mão e peço pra me escutar Seu olhar me diz que você quer me acompanhar Eu voltei por entre as flores da estrada Pra dizer que sem você não há mais nada Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Quero ter você bem mais que perto Com você eu sinto o céu aberto Eu voltei por entre as flores da estrada 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 E se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro vir Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul A suda quodumar Suem da Suem da Suem da Suem da É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está a mão E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que A mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê um motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê um motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer você Pode crer você Pois tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê um motivo Pode crer A dor é forte A dor é forte A dor é forte Tchoo, churururu Tchoo, chururu Tchoo, chururu Tchurururu Tchururu A lua e eu, a lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu, caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como errei Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está você Você, você, o vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está você Você, você Não sei onde está você Você, você, o vento faz eu lembrar você Você, você, o vento faz eu lembrar você Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinho É quando ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de graça descansar O sentido da vida Encontrar Que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério E tem a fé E tem a fé E quantos segredos traz o coração De uma mulher Homem é triste a tristeza Mendigando um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Na manga rosa Quero o gosto sumo Melão maduro Sapo tijua Jabutica bateu Olhar noturno Beijo traboso E um burca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel duro sul Linda morena Fruta diva Extemporana Caldo de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta diva Extemporana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Na manga rosa Quero o gosto sumo Melão maduro Sapo tijua Jabutica bateu Olhar noturno Beijo traboso E um burca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel duro sul Linda morena Fruta diva Extemporana Caldo de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta diva Extemporana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Morena tropicana Eu quero teu sabor Eu, 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 eu Eu, eu, eu Morena tropicana Eu quero teu sabor Ô, eu, eu, eu Ô, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Eu, 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 eu Da manga rosa Quero o gosto E o sumo Melão maduro Sapo tijua Jabutica bateu Olhar noturno Beijo traboso E um burca já Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel duro sul Linda morena Fruta diva Extemporana Caldo de cana Caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta diva Extemporana Caldo de cana Caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Ô, eu, eu, eu Ô, minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Eu, 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 eu Morena tropicana Yeah, eu, 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 eu Quero ler, cara Eu, 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 eu O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tim Pedalar De estrela caindo Bem devagar Oh, meu amor Oh, meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Feito em seu nome Quanto mais desejo Quanto mais desejo Um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo Gosto em viver Viver Por ser exato O amor não cague em si Por ser encantado O amor revela-se O ser amor Invade E fim E fim O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza do tim Pétala Pétala De estrela De estrela Caindo De estrela Que nem riqueza O amor E fim De estrela De estrela De estrela E fim Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, meu Muito mais eu vejo posto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela sim Por ser amor invade Viver Por ser exato O amor não cabe em si Que letra, né? Que letra, que poesia Por ser encantado O amor revela sim O amor não cabe em si O amor invade Que o dia amanheceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver O tempo ruir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Longe de ti Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim E eu o oceano E esqueço que amar É quase uma dor Só Sem Viver Se For Por Você Você Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Seu futuro Em meu corpo E me ama Como eu amo Você Vem Fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim É Em vez de outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor E Novo é só Só eu e você Oh Linda Conte a mim seus segredos Os meus sonhos Pros meus sonhos Diga Quem é Você É Vista Seu futuro Em meu corpo E me ama Como eu amo Você Vem Vem Fazer de frente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Invente outra vez Vem Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Ei Novo é só Só eu e você Oh Linda Vem 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 Fazer de frente Vem O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vem 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 Conquistar meu mundo Dividir o que é ser em um beijo de amor Ei, muito é sós, só eu e você Linda, conte a mim seus segredos E me ama como eu amo você Eu amo você Eu amo você E quem um dia irá dizer que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um banhoque Em outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que diz que tem uma festa legal A gente quer se divertir A gente quer se divertir, festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, eu não aguento mais virida E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar O Eduardo me encanto, só pensava em ir pra casa é quase tuas Eu vou me feitar Eduardo e Mônica trocaram o telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godin Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelô O Eduardo achou estranho e melhor nem comentar Mas a menina era punk Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do balcão Os Van Gogh e dos mutantes de Caetano e de Rambô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação O Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação Fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisa sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar Ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem fujão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos Quantos gêmeos vieram Batalharam grana E seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão É verdadeira Que não existe razão Que não existe razão Então Play Pessoas choram, eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Lágrima de chuva molha o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas Lágrimas e chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que uma coisa nisso tudo faz sentido Que justifique a vida Eu pelo menos esse instante Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu tô contando as horas E sigo ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto E sigo ouvindo o passo Se fosse resolver Iria te dizer Foi minha agonia Se eu tentasse entender Por mais que eu me esforçasse Eu não conseguiria E aqui no coração Eu sei que vou morrer Um pouco a cada dia E sem que se perceba A gente se encontra Traumotrafolia E vou pensar E vou pensar que é festa Vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra A gente se encontra Pra uma outra folia E vou pensar que é festa Vou cantar, vou cantar, dançar É minha garantia E vou contagiar Diversos corações Com minha euforia E a amargura e o tempo Vão deixar meu corpo Minha alma vazia E sem que se perceba A gente se encontra Pra uma outra folia Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava E cheirava E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe se entregou A esse homem Perdida a mente Laiá, láiá Laiá, láiá Laiá, láiá Ele assim Como veio, partiu Não se sabe pra onde E deixou minha mãe Com o olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Laiá, laiá Laiá, laiá Quando enfim eu nasci, minha mãe Embrulhou-me num manto Me vestiu como se eu fosse assim Muito mais do que um santo Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Laiá, laiá Laiá, laiá Minha mãe não tardou a alertar Toda a vizinhança A mostrar que ali estava bem mais Que uma simples criança Eu não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome de nosso senhor Laiá, laiá Laiá, laiá Me estoura esse nome que ainda hoje carrego comigo Quando eu vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Laiá, laiá Laiá, laiá Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Eu sou ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Ah, ah Tchê, 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 tchê Não, de novo Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você ovelha negra da família Agora é a hora de você assumir Fui以上 Ah, 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 ah E sumir Baby, baby Não adianta chamar Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça E põe o resto no lugar Não, ovelha negra A família não vai mais voltar Não, vai sumir A família não vai mais voltar A família não vai mais voltar Eu entendo a noite como um oceano que manda de sombras pro mundo de sol. Ao dar daquilo tapou num arremal, ficou deslimbrando o espiar soberano. Um olho no remira, num trago, enganto durante o instante que vou contemplar. Além do caminho onde quero chegar, o caído à noite me lançou no montão. Além do limite do mar profundo que sempre começa na beira do mar. Na beira do mar. Modelo das águas, aquadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Peixes filantrosos, insetos nascidos, faz razões da pernas e insetos medonhos. Léguas cansativas com os sonhos que fazem o homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que casam no mar revoltoso. Léguas cansativas com os sonhos. Léguas cansativas com os sonhos. Léguas cansativas com os sonhos que caem na beira do mar. Léguas cansativas com os sonhos. Léguas cansativas com os sonhos. Léguas cansativas com os sonhos que caem na beira do mar. Mas que fazem o povo nem se desenganar. A peixes dinheiro para se salvar daqueles que casam no mar revoltoso. E outros que devoram com gente a��본ço, as vides que caem na beira do mar. Na beira do mar. E até que a morte eu sinta chegando Pra cinto cantando, beijando o espaço Além do caminho que desembaraço Enfoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão para a raça Tudo meu queixamento já pode lavar No peixe de asas eu quero voar Saindo o céu onde tem estoloída Mandar o galopo e fechando a ferida É só cicatrizar na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Depois, depois Na beira do mar 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 Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olha no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho, pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste em dizer que não é Tu na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Uh, 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 uh Eu tô aí, mesmo sem estar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No teu reflexo, no espelho No teu travesseiro, sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí, mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar, insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador, no teu cobertor No filme de amor, seja onde for Eu tô aí, mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar Para a gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada Nada Eu tô aí Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô aí 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 Eu tava triste, tristinho Mas sem graça Mas sem graça que é top E moda Uma crela na passarela Eu tava só Sozinho Mas solitário que em Paulistão Eu canso na hora que cai o pão Tava mais bobo Tava mais bobo que em banda de rock Que um palhastro se fosse toque Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama O mama O mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Pá, pá Mama O mama O mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que eu tava no modo De uma crela na passarela Eu tava só Sozinho Mais solitário que um paulistão Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que mandar de rock E um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama E um palhaço do Alabama Sendo negro Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei Com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Hoje eu acordei Com uma vontade danada Te mando a flores ao delegado Te bater na porta do vizinho Desejar bom dia Te beijar o português à padaria Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Papa Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, papa Mama, o mama, o mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança a destemida areia Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriária da Roma negra Você não me pega, você nem chega a me ver Meu som te seca a careta, quem é você? Quem não sentiu o swing de Anguí Salvador Que não seguiu o louco passando pelo E que não riu com a risada de ele o arroz Que não, que não, que nem disse que não Sou um preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a puta primeira, música mais velha Mais nova espada e seu corte Com o cheiro dos livros desesperados Sou que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta Vou desgarrar Quem não ressoviu a novena de Dona Cano Quem não seguiu o cantigo João se enfejabou Quem não amou a eleitância sentiu de vovô Quem não é recompra, quem não pode ser reconvexo Sou preto norte-americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a puta primeira, música mais velha Mais nova espada e seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Sou que da gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha, careta Vou desgarrar Quem não ressoviu a novena de Dona Cano Quem não seguiu o cantigo João se enfejabou Quem não amou a eleitância sentiu de vovô Ai, que bonito Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Quem não ressoviu a novena de Dona Cano Quem não seguiu o cantigo João se enfejabou Quem não amou a eleitância sentiu de vovô Quem não é reconcavo e nem pode ser reconvexo Oh, yeah! Tchau, tchau. 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 Tchau.